Oi gente, o programa Olho no Olho, recebido de vocês, Luiz Paulo de Produções, marca registrada em grandes eventos, é um prazer estar participando aqui da TV Cultural Ibiapaba do meu amigo Aureliano, resistendo aqui essa maravilha dessa chuva aqui, a nossa querida Serra da Ibiapaba, beijo no coração de todos, forte abraço para esse amigo de vocês, para cima! Está aí o Luiz, grande, grande homem, produtor, realizador, câmera também, esse homem aí realmente tem uma sabedoria, um profissional, ele que está me dando uma força realmente para mim realizar o meu trabalho, eu tinha comentado comigo sobre os vídeos, que tem tremendo bastante, e ele passou para mim um material maravilhoso. Um abraço para vocês, está aí, programa Olho no Olho, com o Luiz Cláudio, produção do YouTube, TV Cultural Ibiapaba, diretamente Serra Ibiapaba, ao lado do Parque Nacional, nessa manhã de hoje, com essa chuva, e TV Cultural Aureliano. E um bom dia, beijo no coração de todos! E aí 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 Aqui nós estamos a 100% em contato com a natureza 100% em contato com a natureza É 100% deslumbrante Aqui onde nós estamos Já pensou em você ir hospedado, descansado com sua família? Vincida para criança, adulto E o conforto e qualidade para vocês Aqui nós estamos a 500 metros do Parque Nacional E a 12 quilômetros do centro da cidade Vamos à frente aqui nós temos Depois desse bosta que vocês estão vendo Esse local ali Lá embaixo Nós temos aqui Já o Parque Nacional, né? E aí Esperamos vocês aqui Na Sérvia Papa Esperando vocês que nos façam a visita E um bom dia Beijo no coração Compartilhe o vídeo Alô minha amiga das dores Francisca Alô meu amigo Bombarde Barbosa Beluca Motorrum E águia viajante Que doce amigo Barbosa Família Um abraço pessoal aí Dessa terra maravilhosa Tudo isso aqui é para você curtir Você e sua família Aqui nós estamos Ao lado da avenida Ao lado do Parque Nacional Avenida César Cades Nesse deslubrante lugar Na frente temos Eco Parque Lebrina Né? Para você fazer festas Gostou do vídeo? Gostou das imagens? Venha nos visitar Estamos esperando você De braços abertos Aqui se você escuta Os cantar dos pássaros Isso aqui é uma decoração Que nós fazemos Que tem empresa que faz Para a noite Quando sentem as lâmpadas A noite fica Simplesmente maravilhoso Né? São três Pé de macaqueira Na entrada E deixo para vocês Um espetáculo E esse também Esse é o segundo É logo na entrada E para terminar com vocês Está aí Essa avenida Governança César Cades Que vem do centro da cidade Ela vai terminar No Parque Nacional Lá em cima No Caminho das Flores E o sítio macaco À direita Onde está saindo Esse pessoal Esse dois rapazes E com moto Vamos também para você Fechamos Essas imagens Né? Está lebrinando Tem névoa Orvalho Aqui faz os três quilômetros Do ano Em um dia só Venha fazer Faça turismo em Imbajara Faça turismo na Serra de Biapaba E que Deus abençoe Bom pessoal Para terminar aqui O pequeno vídeo Que eu estava fazendo Aqui onde estou Terminando Isso aqui Amanheceu o dia Passei para vocês Aquele tema do vídeo O lugar onde nós estamos Agora A chuva Né? A chuva que nessa época Na Serra de Biapaba Ela Realmente Ela veio E quando vem Vem forte E está aí Você está gravando Olha o dia Então Ele está fazendo A vida não Né? Está começando a gravar de novo Isso Não Zero 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 Então aí meus irmãos Esse mais é um dia belo Que eu tinha falado Sobre o vídeo Para vocês Né? Aquela chuvinha Bateu Terminou a chuva Dá uma parada agora E veio Essa Névoa maravilhosa Que É simplesmente Deslumbrante Aqui Onde nós estamos Está um vento agora Mais ou menos São 80% Por hora Né? E bateu o vento Agora Essa semana Deve chover bastante Né? E Quero deixar registradas Para vocês as imagens Vou ver se eu consigo Ir até o centro da cidade Para Registrar mais alguma coisa Do centro Para vocês verem Como é que estamos aqui Nesse período Nessa época Agora Deixa eu ver Para vocês Aí Nós estamos mais ou menos Ao lado do Parque Nacional Né? Vocês que querem também Fazer uma Fazer uma visita Nós estamos aqui esperando vocês Sigamos com o vídeo Beijo no coração Para todos E está aí Vamos terminar Para vocês Bom dia Muito obrigado Um abraço Para vocês Deixem aí Sua curtição Com esse clima Maravilhoso Terminamos aqui Com essa chuva Nessa manhã De hoje Às oito e meia Da manhã De Brina Pacatel O Bajara Serra de Bepaba Para vocês A 350 km de Fortaleza Está aí Curta o vídeo Tchau Obrigado.